Esse vai ser um dos melhores vídeos que você já viu aqui sobre subir uma campanha na gringa utilizando o Google ADS, eu vou te ensinar a como vender dentro da plataforma da Clickbank e ganhar em dólar cinco vezes mais do que aqui no Brasil, então se você quer aprender fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer muito a pena e preste muita atenção aos detalhes porque vai fazer toda a diferença, eu vou te mostrar aqui todas as ferramentas que eu utilizo e tudo que você precisa para começar a anunciar na gringa e ganhar os seus primeiros dólares, bom primeiramente você vai ter que acessar sua plataforma da Clickbank eu já estou aqui dentro da minha plataforma e aqui dentro dessa plataforma você vai escolher o seu produto, o produto que você vai anunciar, eu tô aqui porque eu quero te dar aqui alguns exemplos de produtos que você pode promover, por exemplo aqui você tem que escolher um produto que tem um nome específico que é um produto que tem um nome que nenhum outro produto tenha, então isso vai ficar muito mais fácil de você fazer um anúncio matador, um anúncio fundo de funil, por exemplo a pessoa já conheceu o produto, ela já sabe o preço e quando ela acessar o seu anúncio ela já tá com cartão de crédito na mão pronta para comprar o seu produto, eu não vou passar muita fundo isso aqui porque tem vídeos aqui no meu canal que eu vou deixar na descrição também de como escolher um produto fundo de funil tá, que é o produto com nome específico, então por exemplo tem esse Exipure aqui, se você quiser promover ele, você vai vir aqui e vai vir aqui o Promote, aqui em Promote vai ter o apelido da sua conta e aqui vai ser o traqueamento, o que que é o traqueamento para você entender da onde que a sua venda vem, por exemplo se eu colocar aqui Google ADS, vai aparecer depois lá para mim que veio do Google ADS, então se você não quiser marcar, você não precisa colocar nada, só vai vir aqui em Create Hop Link e aqui Create Hop Link, aqui você já ganha o seu link de afiliado, então é só você copiar e começar a divulgar esse link aqui, se você quiser encontrar depois você encurta, porém eu tô te dando um exemplo tá, não quer dizer que esse Exipure aqui ele pode ser divulgado, eu vim até aqui para te dar um exemplo de como pegar o link de afiliado e como escolher um produto, mas eu já tenho um produto escolhido aqui, o intuito dessa aula aqui é a gente criar o anúncio né, então o seu produto você vai escolher depois, mas o recado importante aqui antes da gente começar essa aula, eu quero te dizer que aqui na descrição tem um treinamento completo onde te ensina a vender com o Google ADS e também com vídeo review na gringa, então se você quiser conhecer vai estar na descrição, mas depois que você assistir esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que aqui você já vai conseguir vender e muito. Põe, a segunda coisa que a gente vai precisar aqui depois de escolher o nosso produto é entrar nessa ferramenta aqui ó, iSession from, só você colocar no Google e vai aparecer essa ferramenta para você aqui, aqui a gente vai colocar a categoria, aqui a linguagem né, e aqui o nome do nosso produto e a gente vai espionar anúncios que já estão lá na gringa vai ficar funcionando, vendendo tá, não é para copiar tá, é para a gente ter uma ideia do que que a gente vai fazer, de como a gente vai estruturar o nosso anúncio, por isso que eu falei para vocês que esse vídeo aqui vai ser um de melhores que você já viu aí, sobre como subir uma campanha no ADS na gringa ganhar em dólar cinco vezes mais do que aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é botar aqui ó, Uni, Unistates né, que é é Estados Unidos, que é aonde a gente vai divulgar o produto, então aonde você vai divulgar o seu produto, aqui eu tô colocando que é Estados Unidos, porque o produto que eu vou divulgar, eu sei que é nos Estados Unidos, como é que eu sei lá na página do checkout eu consigo ver para onde meu produto é entregue, como eu já mostrei também aqui no vídeo no meu canal, que vai estar na descrição também, aqui a linguagem eu vou botar em inglês, eu boto em inglês e agora o que que eu faço, eu pego o nome do meu produto, o nome do meu produto já tá aqui ó, na minha pré-cell, você vai precisar de uma pré-cell também para você fazer isso aí, se você for vender produtos encapsulados, tá? Vou vir aqui e vou botar o nome do produto, feito isso ele vai me abrir essa outra aba aqui, olha só, aqui você pode ver ADS, 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 então você pode ver que já tem anúncio sobre o produto aqui que eu quero subir, então aqui eu consigo pegar uma base e estruturar os meus anúncios, olha, eu consigo pegar aqui até aquele site links aqui, né, que a gente consegue clicar ó, então fica bem legal aqui essas festas, esses textos destacados aqui, a gente consegue tirar uma base bem bacana aqui para a gente começar a subir o nosso anúncio, então primeiramente é isso que você tem que fazer, agora você vai vir aqui na sua conta do Google ADS, se você não tem uma conta também no Google ADS, eu vou deixar na descrição como você criar uma conta e como ganhar 150 reais de cupom de desconto para você começar a anunciar ainda hoje, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, desde dentro da plataforma, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro da plataforma do Google ADS, você vai vir aqui em nova campanha e aqui em nova campanha a gente vai começar a estruturar essa campanha aqui lá na gringa, o que que a gente vai precisar aqui, aqui qual a opção que a gente vai clicar, é tráfego no site, aqui tráfego no site e depois vai clicar aqui em continuar e aqui em continuar a gente vai botar aqui ó, rede de pesquisa, rede de pesquisa e aqui ele vai pedir para você colocar o site da sua empresa, não precisa colocar agora, é aqui ele vai pedir o nome da sua campanha, eu vou botar aqui o nome do meu produto e vou botar em continuar, se eu tiver passando muito rápido, volta o vídeo e assiste de novo, mas porém isso aqui não tem segredo, que eu estou te ensinando aqui, o que vai fazer você vender, vai ser a parte estrutural lá da nossa op, do nosso anúncio, do nosso título, então preste bem atenção nisso, e aqui tem os primeiros passos que eu vou ter que botar aqui, mas eu posso fechar né, deixa eu ver se a gente consegue fechar esse aqui, para não ficar atrapalhando a gente aqui, vou botar aqui e fechar, então olha só, aqui primeiramente você vai ter que escolher o seu orçamento tá, define o seu orçamento diário médio para esta campanha, o que ele está dizendo, quanto que você quer gastar por dia, eu costumo botar aqui 50 reais para testar, mas como é um produto americano, eu posso botar 100 tá, mas como é uma aula aqui de exemplo, aí você vai escolher o valor que você quiser, e aqui uma outra parte muito importante aqui, que são os lances tá, então tem um lance tá, aqui tá em conversão, aqui a gente vai mudar, a gente não vai deixar assim, eu vou vir aqui embaixo aqui nessa opção aqui ó, você também pode selecionar uma estratégia de lance diretamente, eu clique aqui e aqui eu vou vir aqui em maximizar cliques, então eu vou pagar por clique e depois a gente pode modificando a nossa campanha aqui por maximizar a conversão, maximizar cliques, depois você pode ajustando essa campanha aqui, e aqui eu vou vir aqui em definir o limite de lance máximo por custo, como que eu vou saber qual que é o limite máximo por custo desse clique aqui, bom eu vou vir aqui ó, em ferramentas e aqui em ferramentas eu vou colocar aqui o planejador de palavras-chave, eu vou fazer tudo ao vivo aqui para vocês aqui entender como que funciona subir uma campanha na gringa, para mim é muito rápido, aqui vai demorar um pouquinho porque eu tô te explicando tá, então o que vai acontecer, eu abro aqui o planejador aqui, o Google ADS ele sempre demora um pouquinho, vou vir aqui eu descobri novas palavras-chave aqui, novas palavras-chave eu vou mudar aqui do Brasil e vou tirar esse aqui e vou botar aqui Estados Unidos né, vamos ver se aparece aqui Estados Unidos, vou colocar aqui em salvar e agora sim eu vou colocar a minha palavra-chave aqui do produto e vou ver quantas pesquisas mensais esse produto tem aqui e também vou ver o CPC dele ó, por exemplo, ele tem 100 a 1000 buscas mensais, então é de 3 e 10 a 10 e 44 reais o lance superior aqui na página desse produto tá, então por clique, bom é dessa forma aqui que a gente faz para ver o CPC lá superior e da parte inferior do Google, então se você quiser pagar 3 e 10 vai ficar meio difícil de você vender e aqui o lance máximo é 10 reais e 44 centavos, então vou vir aqui e vou colocar um lance aqui de 8 reais tá, para não ficar muito alto assim, mas por que que isso aqui é tão alto, porque lá são produtos que vendem em dólar, então ele praticamente deve cobrar em dólar da gente também, mas vale muito a pena, imagina se você tiver dois cliques aqui você vai gastar 16 reais e vai ganhar uma comissão por exemplo de 180, 200 dólares, então vale muito a pena tá, e aqui você vai vir aqui e vai colocar em ponto próximo, e aqui nessas duas vezes aqui você vai desmarcar tá, você desmarca aqui e desmarca aqui também ó, não deixa marcado isso aqui, porque isso aqui pode gastar muito dinheiro e você não vender nada ó, e fica ligado que ele marca e desmarca aqui ó, então preste muita atenção aqui para não correr esse erro tá, então você tem que ficar ligado enquanto é isso aqui, e aqui em locais você vai vir aqui inserir o local tá, e agora o que que a gente vai fazer, a gente vai colocar o local aonde esse produto é entregue tá, como é um produto físico ele depende de correr, então você tem que ficar atenta isso aí, aonde o seu produto é entregue, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo para você descobrir qual os países que o seu produto ele trabalha, por exemplo, o meu eu sei que ele vende nos Estados Unidos, Canadá e em outros países, mas aqui eu quero expandir somente para os Estados Unidos, eu poderia botar Estados Unidos e Canadá, mas porém como CPC é um pouquinho alto, a gente não pega nem os Estados Unidos inteiro ali, então eu vou deixar só Estados Unidos, Estados Unidos e país e vou deixar segmentado só para isso aqui, mas é claro que se você quiser segmentar para outros países também você pode colocar, feito isso aqui, agora eu vou vir aqui para baixo e idioma aqui eu vou tirar português e vou deixar em inglês né, em inglês aqui, e já aqui em inglês e agora eu tenho outras segmentações aqui que eu não vou utilizar, configurações de anúncio dinâmico, também não vou utilizar aqui, agora aqui eu posso botar mais informações, também não vou mexer em nada aqui também, e vou botar em próximo. Bom, aqui nessa parte aqui ele pede para a gente colocar a nossa palavra-chave, é onde a gente tem que prestar bastante atenção para não perder dinheiro, tá? Por exemplo, a minha palavra-chave, qual que é essa aqui ó, Primaflow, que é a palavra-chave do produto, eu vou vir aqui e vou colocar aqui, e essa barra aqui que eu tô colocando no final e também no começo aqui, é para deixar a minha palavra-chave fechada, por exemplo, meu produto só vai aparecer se a pessoa colocar Primaflow e vai aparecer o meu anúncio, agora se ele colocar algo antes ou então depois o meu anúncio ele não vai aparecer, então isso serve para gente economizar dinheiro e fazer uma venda mais certeira, tá? Você pode analisar aqui também os tipos de correspondência de palavras-chave, correspondência ampla, aí você deixa somente a palavra-chave, palavra-chave, correspondência de frase, ou então assim correspondência de palavra-chave exata, que é a nossa que a gente tá utilizando, beleza? Bom, feito isso aqui, agora a gente vai vir aqui para baixo aqui, que é a nossa parte da criação do anúncio, eu já deixei pronta aqui a minha estrutura aqui, meus títulos na verdade, né? Para a gente dar continuidade, deixar uma aula mais dinâmica, então o que a gente vai fazer, eu vou vir aqui agora, vou pegar o meu site aqui, que é o site do que? Que site é esse aqui, Jota? Esse site aqui é o site aonde vai levar para essa pré-céu aqui, ó, se você não sabe fazer essa pré-céu aqui, também tem um vídeo aqui no meu canal ensinando como que você vai fazer uma pré-céu dessas aqui para você vender lá na gringa, tá? Pré-céu profissional, então dando continuidade aqui, aqui, aqui eu posso botar o caminho, que é o caminho da URL que vai ficar logo após o seu domínio aqui, por exemplo, meu domínio, captialevente.com, vai ficar barra alguma coisa, então eu posso botar aqui prima flow, né? Então eu tenho que deixar aqui apagado e deixar um tracinho, né? Por exemplo, porque aqui é o captialevente.com, ponto com barra prima flow, e você pode botar aqui site oficial ou então algo do tipo, mas lembrando que isso aqui é tudo em inglês, tá? Então agora eu vou vir aqui e começar a trabalhar o meu título, eu vou vir aqui e vou botar aqui o meu título no site oficial, vou pegar esse aqui e vamos começar a montar aqui. Lembrando que essa ferramenta que eu te mostrei aqui, ó, você pode tirar exemplos aqui de anúncio de já estão prontos, mas como eu já tenho aqui o meu prontinho aqui, eu já vou tirar do meu bloco de nota, beleza? Então olha só, eu já tenho tudo pronto e vou botar os títulos ali só pra gente terminar essa aula aqui e pra você entender qual é o conceito que eu faço aqui de criação de anúncio, ó. aqui, free, que diz aqui que é a entrega do produto, né? Então aqui, ó, eu falo dos três potes aqui que tem na promoção e vou preenchendo os meus títulos. Então, o seu avúncio, ele vai ficar com uma pontuação boa e também vai ficar com uma conversão boa porque vai tá bem preenchido e você vai colocar todas as informações necessárias pro cliente ver e comprar de você. Por exemplo, e agora aqui é a descrição do anúncio. O que que é a descrição? A descrição é isso aqui que você vê aqui embaixo, aqui ó, essa descrição aqui em cinza. Eu vou vir aqui agora e vou pegar a minha primeira descrição e vou dar um CTRL C, vou vir aqui e vou copiar a minha descrição 1. Agora eu vou vir aqui e vou copiar a minha descrição 2. Vou vir aqui e vou copiar aqui nessa descrição. Bom, e se eu tiver sendo um pouco rápido aqui nessa aula é só voltar um pouquinho que você vai entender melhor, beleza? Feito isso aqui, coloquei os títulos, descrição, aqui a URL final, né? Que seria aqui a minha pré-cell e daqui da minha pré-cell eu mando para a página do produto, certo? Feito isso aqui tudo configurado em título e descrição. O que que eu tenho que fazer agora? Colocar aqui em concluir e aqui em concluir eu já tenho um anúncio pronto e depois você pode criar outro e mais outro e deixar vários anúncios jogando ali para ver qual que é o melhor. Feito isso aqui, o nosso anúncio tá pronto e agora a gente vai voltar em próximo. E agora aqui ele vai pedir para a gente colocar extensões de site links, mas eu não vou colocar com vocês aqui agora porque isso aqui é assunto para um outro vídeo, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pular. O que que esse site links aqui? Primeiramente eu quero falar para vocês que é esse aqui, ó. O site link é esses sites aqui clicáveis, ó. Então cada pessoa clicar aqui e ela vai direto para a pré-cell também, que também cai no mesmo site que você vai estar divulgando, beleza? Então isso aqui são site links. Então eu não vou colocar isso aqui agora porque senão o vídeo ficaria muito grande e extenso. E aqui também tem mais extensões que a gente pode utilizar, são extensões de promoções e outras extensões que eu vou tá ensinando para vocês aqui em outros vídeos aqui no canal, beleza? Eu vou vir aqui e vou colocar em próxima. E agora é só você analisar sua campanha aqui e ver se tá tudo certo que você colocou, tipo de pesquisa, aqui objetivo do tráfego no site, aqui meta compras e aqui também orçamento diário, maximizar cliques e você pode olhar tudo que você fez aqui, rede de pesquisa no Google, Google, Estados Unidos, país, idioma inglês e aqui publicou algo na gente não segmentou, aqui a palavra-chave uma e depois de você conferir e tiver tudo certo você vai vir aqui em publicar campanha. Bom e aqui nessa parte o Google sempre vai te dar uma alerta dizendo que a sua campanha não vai ter o tráfego esperado, algo do tipo assim, mas não tem nada a ver, é só pegar aqui e botar em publicar e sua campanha vai para a análise e depois vai começar a rodar e você já pode começar a ganhar em dólar. Bom eu tenho certeza que depois que você assistiu esse vídeo aqui você vai subir vários anúncios aí na liga de uma forma muito fácil, muito simples e você vai conseguir vender muito em dólar. Mas é claro que aqui na descrição tem um treinamento completo onde te ensina a vender no Lua 10 de uma forma mais abrangente e também utilizar vídeos e revistas para você vender de forma orgânica sem gastar nada, tá? E é uma forma que vende muito, então o link vai estar aqui na descrição se você quiser conhecer, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente sobre como ganhar em dólar, como vender na internet, beleza? Então vou ficando por aqui, um grande abraço para você e fica com Deus.